DJ Biel, é o brabo, é o brabo, é o brabo É o Biel da 17, é o moleque pra mim Oi famosinha do Elipa, que gosta de filmar Em cima do checkmate eu vou te botar pra mamar Em cima do checkmate eu vou te botar, 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 botar pra mamar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.